Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos de notícia relâmpago falar de quem, minha gente? Dima de dois, que acabou de virar o que, gente? Garota propaganda de quem? De quem? Dedê dele aqui, gente, o foguetinho. Isso mesmo, ela não ficou atrás e virou discípula de quem? Gente, a Aninha, que cansa de divulgar essas coisas no Instagram, no seu canal do YouTube. A Di não ficou atrás, galera, oferecendo joguinho do foguetinho para seus inscritos. Mas o que chama atenção são lá os comentários, gente. Tá um melhor que o outro. Uma pessoa colocou, bom, Keniel, nem precisa mais trabalhar na roça. É só ele apostar e ganhar e dá até pra te ajudar nos afazeres da casa. Ensina ele, agora que tu viciou aí, que não fará nada em casa mesmo. Outra pessoa colocou, né mesmo? E outra pessoa botou, Niel, vai a mais de jogos. Ganha muito dinheiro pra comprar o paredão dele. E outra pessoa colocou risos, galera, é? Como a Di mesmo falou, é um joguinho viciante, muito bonito. Você indicar uma coisa que vicia, que a gente sabe que não é uma coisa legal. Inclusive, gente, só quem ganha é quem está fazendo a propaganda. Porque você vai clicar no link, vai cair automaticamente o dinheirinho na conta dela. Mas o seu investimento vai sumindo rapidinho, é? É, você investe seu dinheirinho e ele some rapidinho. Então, é isso aí. Como eu sempre falo, faz quem quer porque o dinheiro é seu, não é mesmo? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.